Fala meus amores, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo ótimo, como que tá desse lado aí? Tudo bom, tudo bem? Então tá bom, então se você tá bom, eu tô bom, tá todo mundo bom, tá todo mundo feliz, todo mundo alegre. O vídeo de hoje, como vocês leram aqui na descrição do vídeo, é o vídeo de expectativa versus realidade. E eu assisti bastante vídeo assim, super me identifiquei com alguns vídeos que eu vi, e achei muito bacana e pensei em reproduzir pra vocês do meu jeito, da minha maneira. Claro né, se é o que eu tô fazendo, é do meu jeito. Então eu fiz tipo um geralzão assim, bem misturado, desde estudar, de... Eu não vou falar pra vocês o que é, então vocês vão ter que assistir. Bom, então se vocês quiserem saber qual que é a expectativa, qual que é a realidade, quais são as coisas que eu vou fazer, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Bom, então o primeiro de todos é o quarto bagunçado. A gente tá cansado, a gente tá chegando no serviço, a gente tá chegando da escola, e a gente pensa assim, fala, poxa, quando chegar em casa, minha cama vai tá arrumada, vai tá tudo lindo, tudo bonito, só eu, tchum, caí na cama. E quando a gente chega em casa... Fome, gente, fome, 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 comida. É outra coisa que sempre acontece. A gente tá no trabalho, na faculdade, e tá morrendo de fome, e chega, quando chegar em casa, eu guardei um pedacinho de pizza no Tapu Air pra mim, vai, chega e dá água na boca. Que delícia, quando chegar em casa eu como e beleza. E... Clássico, eu vou estudar esse final de semana. A gente sempre promete, esse final de semana eu vou estudar, esse final de semana é só caderno, é só livro, e pra tirar 10 minhas provas. Quando chega o final de semana... Tcharam! Tcharam! Acordar cedo Oh meu Deus do céu Quem gosta de acordar cedo? Ninguém Quem quer acordar cedo? Ninguém A gente planeja o dia seguinte Amanhã eu vou acordar cedinho, vou colocar no celular pra despertar Umas duas horas antes Eu tenho que fazer tudo bem, devagarzinho E adivinha o que acontece? A gente acorda atrasada Oh beleza, oh meu Deus do céu A gente acorda atrasada Selfie A gente tá querendo tirar uma selfie Bonitinha, pá Tá de bobeira, vai tirar uma selfie Aí vai lá Acha que uma selfie, uma só Vai sair linda, maravilhosa Mas não é assim que acontece Aí vou pra facô, vou tirar uma fotinha Vou tirar uma selfie Linda Tô cedinho Aí vou pra facô, vou tirar uma fotinha Tirar uma selfie Não 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 Ah Tirar outra, né? Bom meus amores, então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostou, já sabe o que faz, né? Deixa o joinha pra mim aí Que ajuda O canal Ajudando a divulgação dos meus vídeos Do meu trabalho Porque ele não é um trabalho, né? É Porque dá trabalho, gente Tudo que dá trabalho é trabalho E se você está aqui pela primeira vez Se inscreve nesse botãozinho vermelho aqui embaixo Clica no inscrever-se E você vai receber meus vídeos em primeira mão Assim tá fácil, né? Assim é fácil Então é isso meus amores Um beijo mate pra vocês E até a próxima Tchau A gente tá querendo tirar uma selfie Bonitinha, pá Tá de bobeira Vai tirar uma selfie